Vem assim mesmo, vem assim mesmo, vem embora, vem, 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 vem colhendo, vem colhendo, vem, 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 ó o fio, ó, eu tô vendo, tô vendo, vou pegar aqui, ó, alivia, 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 vai girar, levanta, 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 gira, 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 só gira, 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 gira devagar, vai, então vai pra lá então, vai devagar, vai, 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 vai devagar, vai, vem, vem, ae, tá jogando água direto, ó, vem, vem, não, vira ela, vira ela, vira ela, vira ela, vira ela, eu falei pra ele já, vira ela, joga pro lado, joga pro lado, joga pro lado, arreia, arreia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí